E aí meu povo, beleza? Aqui é o Max e eu voltei para conversar com vocês sobre mais um vídeo, desta vez não sobre comentando sobre óperas, né, do nosso guia ilustrado Zahar, mas sim sobre o fechamento do nosso mês, que acabamos de encerrar o mês de agosto, foi um mês de muita produção, fiquei muito feliz com o que eu produzi no canal, nesse mês, no mês de agosto, até com as produções de vídeo, o que eu melhorei nas produções de vídeo, nas melhoras da própria edição, nos comentários das óperas, eu fiquei muito contente com esse mês e os próximos meses estão todos mais ou menos nessa linha de pensamento, então acredito que se vocês gostarão do mês de agosto, vocês gostarão também dos próximos meses, da programação dos próximos meses. Então eu resolvi fazer esse novo formato para vocês, não gravando o meu rosto, né, não me gravando, mas sim fazendo uma montagem diferente, eu acredito que assim fique mais didático, fique mais visível para vocês, tanto para vocês quanto para mim, e bora lá então, como será esse vídeo, eu vou falar o dia da postagem, eu vou falar também o que eu postei, todos os vídeos que eu falarei aqui estarão na descrição, eu não colocarei card porque são muitos vídeos, mas eu colocarei todos os endereços, né, de todos os vídeos aqui do meu canal, lá na descrição, então se você ouviu e viu algum trechinho de vídeo que eu comentei aqui nesse vídeo, dos vídeos de agosto, e você quis ver esse vídeo na íntegra, é só você abrir a box da descrição e sem medo ir lá clicar que você será redirigido para o vídeo na íntegra, então sem mais delongas, vamos lá, dia 1, nós tivemos já um vídeo no primeiro dia do mês, que foi o Quem é 2, qual que é o ideal, o que esse quadro busca, né, o que eu pensei quando eu fui elaborar esse quadro, é que vocês tivessem uma proximidade maior com os cantores e com as óperas, e além disso que instigasse vocês a perceberem, não a perceberem, a ter uma forma auditiva, uma busca auditiva, mas para os timbres dos cantores e a especialidade de cada cantor, e não por exemplo, que área ele está cantando, de qual ópera é aquela área que eles estão cantando, por isso que eu não perguntei qual é a ópera, qual é a área, e eu perguntei sim quem é o intérprete, né, para a gente desligar um pouco disso e voltar para as características do próprio cantor, mas então dia 1 nós tivemos o Quem é 2, que realmente olhando aqui eu não sei qual foi o resultado, então eu até achei interessante não comentar para quem ainda não assistiu o vídeo ter a oportunidade de opinar, né, no dia 2 nós tivemos a Rainha das Fadas, que foi a segunda ópera que eu comentei aqui no canal do Purcell, foi uma produção, se eu não me engano, de Glendon Burn, se eu não estou muito enganado, eu fiz sim, e eu gostei muito, porque ela é construída de uma forma assim, magnífica e muito bonita, no dia 3 nós não tivemos nada, no dia 4 nós tivemos o comentário da ópera Este Félio do Verde, que foi o vídeo completo do vídeo da maratona que eu fiz, que já está aqui no canal, eu vou até anotar aqui para colocar na descrição para vocês, no dia 5 nós tivemos o vídeo da Medéia, que foi também um comentário de uma ópera, que é uma ópera do Charpentier, no dia 6, no dia 7 não tivemos vídeos, no dia 8 nós tivemos o vídeo Quem é Você 3, que é aquele mesmo esquema, de adivinhar quem é o cantor, no dia 9 nós tivemos um comentário da ópera Rinaldo do Rendell, que foi a primeira ópera do Rendell, que eu comentei aqui no canal, dia 10 não tivemos vídeos, dia 11 nós tivemos o comentário da ópera Macbeth do Verde, que também foi uma ópera que veio lá da minha maratona de ópera, depois no próximo dia, no dia 12, nós tivemos o comentário da ópera Júlio César, que também é uma ópera do Rendell, dia 13, dia 14 não tivemos vídeo, dia 15 nós tivemos o Quem é 4, dia 16 nós tivemos o comentário da ópera Tamerlão, que foi a terceira ópera do Rendell, que eu comentei aqui no canal, essa foi a que se eu não me engano é que eu gostei menos do Rendell, dia 17 nós tivemos um vídeo sobre curiosidades, falando sobre uma curiosidade da ópera Júlio César, que se eu não me engano eu falei sobre o Senesino, dia 18 nós tivemos um comentário da ópera Ildo e Foscari, que mais uma vez foi uma referência ao meu desafio, a minha maratona de óperas, no dia 19, na sexta-feira, nós tivemos um comentário da ópera Rodelinda, também do Rendell, nossa eu consegui assistir muito a ópera do Rendell esse mês, dia 20, dia 21, não tivemos vídeos aqui no canal, dia 22 nós tivemos Quem é 5, dia 23 nós tivemos um comentário da ópera Orlando Furioso, que foi uma ópera do Vivaldi, que foi aquela ópera do Jarusky, que eu achei muito cansativa, porque ela se fixou muito em tons iguais, a paleta de cor não mudou desde o primeiro ato até o último ato, e eu achei que isso me deu um cansaço visual, assim, absurdo. Dia 24 não tivemos vídeo, dia 25 nós tivemos o vídeo da flauta mágica, que foi a flauta mágica mais louca que eu assisti na minha vida, que foi fazendo aquela referência do Star Wars, mas nunca tinha visto nada parecido. Dia 26 nós tivemos um comentário da ópera, que é A Criada Patrona, que foi uma ópera do Pergolesi, uma ópera não, né, um Termetsu. Vamos ver muitos vídeos, gente, me perco às vezes. Dia 27 não tivemos vídeo, dia 28 tivemos o primeiro comentário da ópera Janis Kiki, e eu acredito que eu falei Janis Kiki em todos os vídeos, mas na verdade é Janis Kiki. Mas enfim, tivemos o primeiro comentário dessa ópera, que eu já disse lá atrás, no próprio vídeo do dia 28, que serão apresentados três diferentes óperas, na verdade, três diferentes produções dessa mesma ópera, porque eu irei assistir em novembro, no último domingo de novembro, em São Paulo. Então eu já ia fazer por conta própria mesmo, porque não dividir com vocês, né. Dia 29 nós tivemos o Quem é 6, ali já estamos nos 6, gente, é muito Quem é. Por sinal, eu vou soltar uma informação que eu não deveria nem soltar aqui, mas enfim. O quadro Quem é, pelo menos, pedindo a informação do Interpret, ele só terá aqui no canal, só será exibido aqui no canal, até o final de dezembro. Em janeiro eu mudarei esse quadro. No dia 30 nós tivemos o comentário da ópera Orlando, outra ópera do Handel, e no dia 31, que é hoje, nós estamos fazendo o vídeo de fechamento, que é um vídeo pra mim muito importante, porque eu sempre reviso tudo o que eu fiz, e consigo ter uma noção do que eu produziu e o que eu não produziu. Eu achei um mês completamente produtivo, achei maravilhoso, consegui assistir muita ópera do Handel. Fazendo um resuminho rápido aqui, nós assistimos uma ópera do Purcell, uma ópera do Charpentier, cinco óperas do Handel, uma ópera do Vivaldi, e uma ópera do Pergolesi, cinco, seis, sete, oito, nove. Total de nove comentários de ópera aqui no canal. Acho isso magnífico. Quando eu bolei esse canal, eu estava pensando em um número completamente menor, estava pensando em fazer um comentário por semana, e já estou fazendo nove por mês, então era pra ter quatro, e não nove, mas enfim, estou gostando, estou achando isso maravilhoso. Bom, como eu já disse no começo do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem assistir algum, ficaram curiosos de algum trechinho, que eu falei aqui de algum vídeo meu, não fiquem acanhados, acompanhados, é só expandir a parte de descrição, que lá terá todas as informações, na ordem que eu falei aqui pra vocês, pra ficar mais fácil, de todos os vídeos aqui no meu canal. Então é só dar uma buscada lá, sem pressa, que vocês encontrarão tudo o que eu falei aqui. Pessoal, acredito que foi mais ou menos isso, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, que eu fiz no canal, só pra não ficar na mesma coisa. Se vocês tiverem algum comentário, algum pedido, por favor, deixem logo aqui na parte de comentários. Não deixem de avaliar esse vídeo, isso é muito importante para mim, e também para os outros youtubers, que vocês assistem. Não deixem de se inscrever no canal, para receber os próximos vídeos. Até o próximo vídeo, e... Falou!